Marcos Pinheiro Cardoso, 27 anos, e Bruno da Silva Alexandre, esse de 19 anos. Ambos tentaram fugir da polícia militar, mas não conseguiram. Aqui está as duas motocicletas, totalmente sujas, porque eles fugiram da polícia e já chegavam, na verdade, por uma estrada vicinal aqui do município, motos possivelmente furtadas. A preta já ouve a confirmação, essa fã preta, placa de novo, Campo Novo dos Parecis, NPF 9956. Ela era conduzida por Bruno da Silva, ele já foi detido, conseguiu tentar aí uma fuga contra a polícia militar, mas não conseguiu fugir. A outra motocicleta, esta branca, placa de Vera, JZU5764. Olha só a situação das motocicletas. Esta foi encontrada já abandonada num córrego aqui em Pontes Lacerda. A moto, dá pra ver que já é uma moto totalmente destruída, por assim dizer, pelo tempo, e é claro, por quem utilizou ela. Tentamos uma conversa com o Bruno da Silva, o mesmo alegou não conhecer o Marcos, alegou que não sabia que a moto era furtada, mas a polícia militar já confirmou que a moto é furtada. Bruno, qual o conhecimento do senhor dessa moto furtada, você sabia? Não tem nada a dizer, não. Por que você está preso, então? E por que você fugiu da polícia? Nada a declarar mesmo? Nada. O Marcos, qual o envolvimento seu com o Marcos? Não conheço esse cara aí, não. E por que você estava fugindo junto com ele? Não conhece ele mesmo? Você é de onde, Bruno? Eu sou daí, Campo de Julho. Agora explica em simples palavras, por que correu da polícia? Você tem passagem pela polícia já? Não tem. Tem certeza? Tem. A sua cabreta está limpa? Ficha limpa, Bruno. Qual era o intuito seu e do Marcos com essas duas motocicletas? Nenhum. Você tem algum parente aqui em Pontes da Serda? Sei não. Não sabe. Prefere o silêncio? Já tem o preso outras vezes? No comando da guarnição Cabo Lambari, ele esclarece como foi a situação dessa perseguição na tarde dessa quarta-feira em Pontes da Serda e a recuperação dessas duas motocicletas além deste jovem Bruno da Silva Alexandre, detido e, é claro, vai parar atrás das grades. Na abordagem de Prós-Pombeira Rio, na ponte ali, abordou os dois de boa, fizemos uma revista dos dois, pessoalmente para os dois lá de boa. Uma conversa entre os dois lá, um vem de Nova Lacerda, outro vem de Comodoro. Conversa vai, conversa vem, as conversas não bateu uma com a outra, né? Checai do Cisca aqui, vem de boa para cá, chegou na rua de São Paulo e escorreram da polícia, né? Um correu por outro e saiu em perseguição atrás desse aí, que é o Bruno, né? Na mota preta. Aí, vai para aqui, para lá, perto do João, não, ele foi para o corredor lá, perto do Adalto lá, não teve mais saída para ele, aí acabamos pegando ele lá embaixo de um bicho do córrego lá. Aí, ele caiu da mota, pegamos ele lá, né? Mas a mota preta é roubada, né? Esclarece lá de Comodoro do Parecido, né? Dia 29 de 12, né? Esse ano agora passou, recente agora, né? Agora, ambos já são conhecidos, já tinham visto ele alguma vez aqui em Pontes Lacerda ou são novos na parada? Não, não conheço nenhum dos dois, não. Não, nem o tal do Bruno, nem o outro rapaz, não conheço, não. O segundo tal do Bruno, que ele conhece o outro rapaz. O outro rapaz disse também que conhece ele, agora diz que um ninguém conhece o outro, né? Mas o outro, no momento, fugiu, né? A mota foi localizada lá embaixo, perto do córrego lá, se encontra aqui no CISC, né? E o Bruno também foi localizado com a mota, que é a fã preta. Agora, vamos dar umas voltas e ver se consigo localizar o outro rapaz, que é da mota branca, né? Da cargo branca, né? Aí, também, através da ajuda da população, ligou também para a polícia, mas, aí, voltamos, em seguida, estava com o Bruno adentido lá, com a mota também, aguardando chegar o reforço do pessoal que estava para apoiar, né? Com a caminhonete para trazer a mota para o CISC, né? Aí, trouxe o CISC e voltou para pegar a outra mota, sendo que o outro condutor da mota branca, que é o Marcos, na desespero, ele caiu de um buraco com aquela mota lá, caiu lá dentro, lá, né? Aí, saiu correndo na pé, no meio do matagal, lá, né? Aí, por enquanto, está no meio do mato, agora, não sei se vamos encontrar ele, mas vamos fazer uma abordagem ver que ele mata e se consegue localizar o mesmo.